Olha, neste final de semana tem Maratona Cultural em vários pontos da cidade. Nós vamos voltar a falar com o Paulo Milha, que tem mais informações. Você tá onde aí, Paulo? Olha, Dino, eu tô aqui na Vidal Ramos, porque na escadaria do Rosário é um dos 30 endereços aqui da capital que vão receber shows, peças de teatro, cinema, olha, e tudo de graça pra população. 22 horas de Maratona Cultural aqui em Florianópolis e só com trabalhos exclusivamente catarinenses. A novidade deste ano é a Maratona para as Crianças, que está sendo chamada de Maratoninha Infantil. Tudo isso de graça. Como eu falei, um dos pontos é aqui na Vidal Ramos, na escadaria do Rosário, onde aqui na rua já tem food trucks, o palco já está sendo montado aqui também, e um aviso para os motoristas. Os motoristas devem evitar acessar a rua Arcipreste Spiva, que é a rua que dá acesso à Catedral Metropolitana de Florianópolis. Isso porque essa rua está com tráfego fechado, a Guarda Municipal está por aqui também, para colocar os food trucks aqui. Então, essa rua aqui não está disponível para o trânsito. Há um pequeno congestionamento aqui na região, então por isso que os motoristas devem evitar essa área. E quem também vai se apresentar na Maratona Cultural aqui de Florianópolis é o Cleosvaldo, nosso personagem da Hora da Venenosa, da RIC TV Record. Isso a partir das 7 horas da noite, lá no bolsão da Kazan, na Beira Mar, com a peça na catraca. É uma peça que ele faz dentro de um ônibus, então a partir das 7 horas da noite. Os ingressos são limitados, porque acontece dentro de um ônibus ali, que o Cleosvaldo é o nosso cobrador de ônibus aqui em Florianópolis, que faz esse personagem. Então ele vai estar fazendo essa peça na catraca dentro de um ônibus. Os ingressos podem ser retirados de graça também. Vale a pena conferir, porque olha, é cultura, é de graça e vale a pena prestigiar os artistas aqui da nossa cidade. Dino, você também está convidado para prestigiar 22 horas de Maratona Cultural aqui em Florianópolis. Com certeza, eu vou aproveitar. E você também, né Paulo, e toda a nossa equipe, depois da gente trazer muita informação. Obrigado, Paulo Miller, trazendo informações desta Maratona Cultural. Hoje tem entre mostras também na Fundação Badeste, com cultura, lazer e muita diversão para você. Certo?